Música Renda para o produtor, alimento de qualidade para o consumidor e proteção do campo à cidade. Vamos acompanhar agora como foi a feira segura de Caxambu em Minas Gerais. Música Aos pés da Serra da Mantiqueira, abraçada por paisagem urbana e rural, a mineira Caxambu tem moradores que estão acostumados com os encontros nas feiras livres para comprar alimentos fresquinhos, doces, artesanatos e também para um tiquim de prosa. Um hábito cotidiano que só não foi alterado com o isolamento social necessário para a prevenção ao coronavírus por causa do projeto Feira Segura, criado pelo sistema CNA-SENAR em parceria com as Federações da Agricultura e Sindicatos Rurais. Iniciamos aqui com o seminário sobre o Covid-19, tudo feito previamente, a oficina sobre a manipulação de alimentos, onde os feirantes aprendem a higienizar os alimentos, a ensacar, colocar eles de forma apropriada para a exposição nas barracas. Com a Feira Segura, nós identificamos que o nosso produtor poderia produzir e escoar seus produtos de uma forma mais segura, tanto para ele quanto para o consumidor. Para continuar com a atividade, os feirantes e consumidores se adaptaram de acordo com as orientações de segurança dos órgãos de saúde, todos de máscara protegendo a boca e o nariz, mantendo o distanciamento das barracas e higienizando as mãos. Com essa oportunidade que teve na feira, expondo o nosso produto, fica mais acessível para poder manter mais contato. Também com as pessoas, sem contato, tem um diferencial de ser tudo embalado, já, por causa de questão do coronavírus. As pessoas podem vir, podem vir com segurança, sabendo que a gente está aqui com toda a segurança protegida, fazendo o melhor, para eles virem e poderem comprar os nossos produtos. É necessário, né? Porque, né, no tempo que a gente está vivendo de pandemia, né, o povo está cumprindo as regras direitinho. Aqui em Minas Gerais, esta foi a última Feira Segura do ano. Desde 2020, foram realizadas 12 edições pelo Estado. E num cenário tão desafiador, estamos aprendendo que com criatividade, capacitação e boa vontade, é possível melhorar. Para conhecer mais sobre o projeto, visite cnabrasil.org.br barra feira traço segura. Ou procure o seu sindicato.